E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida que foi feita em live de Age of Empires, a qual foi feita no multiplayer e provavelmente no Team Game, é isso aí né, live Team Game de Of Empires, ou seja, show show show, partida muito boa a sua frente, agora é isso aí, mas não se esqueça agora né, Deixe seu like, compartilhe, de outro aqui do bli-blabi, obsh 77, que existe para ajudar o canal a crescer, bom vídeo, tá gente? Vamos lá. Não sei porque que ele insiste gravar aqui pra nós. Sim 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 bi não nu courses O Gustavo tá gravando, tá lá, ele tá falando aquelas coisas, rolando isso que você fala. Parece que não tem controle, tá falando essas besteiras. Tô falando do tamanho da geba. Ah, meu velho, ouvi dizer que... Os cara não joga, os cara só joga, só manda tropa na base dos outros e porra. Ouvi dizer que o Gustavo toma banho pelado. Não, nossa, velho. Ô Gustavo, é urgente isso aí, hein, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, velho. Princípio, irmão, princípio. Fala onde vai ser o mapa, onde você vai ver. Deixa desse aí, vai. Tomar banho de chuva, né? Não, eu tomo banho de cueca, cara. Ah, se eu não tomar banho de terno, eu não quero nem banho de terno. Não, é porque eu tenho vergonha de ficar sem roupa, daí eu tomo só de cuequinha. Ué. Ué? Sim. Ih, João, é que eu disse Flávio agora, mas caralho, o cara tá jogando até agora, filho. Não faz muito perto de mim. Esse aí é maníaco... Não, mano, eu parei, pô. Não faz muito perto de mim. Esse cara é maníaco do Naido, João. Ô, Lobatel. Lobatel. Lobatel, não. Lobatel, ele faz... Desculpa, Coelho. Ele faz aquela... Aquela build que tu fez, tipo, de tacar borboletinha. Faz meio longe. Ele é bicho que... Ô, Lobatel, que história é essa que você tá ensinando o pessoal dos outros clãs da estratégia? Como é que eu... Como é que eu... Para essa porra, velho. Fui o que patentei. Bora, bora, bora. Fala, fala, fala. Conteira Naidus? Não, não é Naidus não. É aquele bagulho que tu faz, pô. Que o bicho sai voando, mas gai... Ah, o... Faz Arconte pra matar. Faz Arconte e DT. Sério? Que Arconte mata aqui, não? Ah, Arconte e DT. É. Deve ao menos, né? É, que ele fez isso todas as revises. Ele perdeu todas, mas ele que fez, tá ligado? Então é... Peraí, se ele perdeu todas, então... Não, mas tipo assim, perdeu todas é porque ele é ruim. Porque aquele bagulho dele deu certo, tá ligado? Por isso que eu tô perdendo. Não, então ele é ruim, porque ele... Se ele perdeu... Então, é, ele é ruim, mas tipo... Mas o bagulho deu certo, tá ligado? Ele conseguiu me fuder no jogo. Então ele não é tão ruim. É. Ah, ele é ruim porque ele me fuder e perdeu o jogo. Então, não sei lá, você que é ruim. Então... É... Calma aí, a lógica... Mas eu ganhei. É... Ninguém tem entendido sua lógica, filho. Eu ganhei ele, mas tipo assim... A estratégia que ele fez deu certo, é porque ele me deixou fodido de economia. Não deu certo não, filho. Cê gastou tanto recurso lá que você voltou do jogo. É, a única coisa que eu entendi foi... Não, então ele não soube manter, pô, tá ligado? A única coisa que eu entendi foi... É, porque ele me venceu, ele é ruim. Não, 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 não. Eu venci ele. Só que, pô, eu sou ele. O milho é mandioca. Ô, Sávio2. É, uma dica, cara. Se ele perdeu todos os jogos... Se ele perdeu todos os jogos... É porque não é boa a estratégia. Porque não adianta você fazer dano... Ah, mas o Lovatel faz, pô. O Lovatel é referência pra... Nessa coisa? Referência? Ah, não sei. Ô... Despeita, hein, Lovatel. Ô, não. O Lovatel é querer enfrentar o Cat de Zang, cara. A estratégia do cara não faz sentido nenhum, mano. Tá, eu joguei contra esse cara. Não gostei muito, não. Ele é muito bruto. Ah, mano. Ele não fez isso que eu tava achando. É meio zoado o jogo dele. É, mesmo que você... Caralho. O jogo do Lovatel é inesperado. O... Sabe? O... O jogo do Lovatel é inesperado. O dele é zoado. Ah, velho. Olha isso aqui, mano. Pô, vai tomar no cu, velho. O tanto que o Lovatel deve pensar em fazer as estratégias dele. Que deve ser até bacon. De tanto que... E no final, ele faz qualquer coisa. Ninguém pode falar que o Lovatel... Que o Lovatel não é... Não tem uma... Não tem uma... Não tem uma... Não tem uma criatividade pra fazer a estratégia dele. A estratégia do Lovatel é criativa. Agora... Toda criatividade é jogada no lixo quando ele começa a levantar... É verdade. É verdade. O meu adeus quer um gato e um cachorro, cara. Eu não entendi até agora. Quer um gato e um cachorro? É porque fala... Pero... Gato. Quando? Quando? Seria melhor ele ver o filme do Pelé. Pô, o Lovatel entrega a idade dele, tá ligado? Pô, o Lovatel entrega a idade dele. O Lovatel é 24 horas por dia, 7 dias por semana. O LV. 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 É isso aqui já? Aqui eu tô de boa, não sei que isso não. O cara tá falando mão alto, mano! Ele tá aí... Abaixa o volume deles! então ele foi para o lado contrário eu sei eu não sei cara mas o meu nunca testei eu sei o lovatel eu tenho que pegar comida se você quiser ganhar então a resposta é não, Gustavo correto, correto e? ligou, é? ai meu cu, ganhou você fechou a janela? meu deus do céu vai, vai treinar, vai treinar, que que é esse de personal da mulher eita mulher é que essa de filha já tá chorando, meu deus você tá vendo, Gustavo, que eu entrei na academia agora, já dou emagrecida, tô comendo as bunda? ainda não, eu não sou que nem você não, eu não sou radical não comendo as bunda comendo as bunda gemidão GEMIDÃO MUITIO NÉ? SE APAXONOU OH PG não podia fazer aquele Aquele Arcade legal TATU BOMBA NÉ? Com esse tanto de gente Ele TATU BOMBA LÁ A lc salvando todo mundo que andando de bunda Cês não sabem jogar de bunda NÃO? NÃO Eu só sei jogar de costas Ué isso é bom de bunda Só joga de costas? Isso que loucura mano Lógico Ah tenta fazer um negócio assim Gustavo Os muros de casa Não é coisa de try hard É Eu não sou try hard Eu sou try leve Caralho Tem uma coisa que cê não é Tem uma coisa que cê não é engraçado Ah Gustavo Mas se fosse você engraçado Ou seria piadista Caralho Cês são bullying Caralho 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 Cadê o Silva Silva HD Ou Full HD Ou 4K Cê quer o que com o Silva HD cara? Cê quer o que? Um HD Com o que que eu tenho que jogar Pra ver se tem alguém aqui que eu tenho que jogar Daí eu já jogo Ó legal esse pichacu Tô aqui hein Na hora que cê fala hein Fica balançando a mãozinha e a boca Como é que? Como é que? Eu tô pichacu aqui do Discord Pichacu Curtiu a linguinha sensual? É Balangu na lingua pra lá e pra cá Caralho 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 Que loucura Que loucura cara Caralho Caralho O Gustavo O Gustavo O Gustavo é mais sexy Pelo amor de Deus Passar Caralho Que Yaz bugam esse muro Dennel Quem que é mal Malfitti 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 E o Serralzinho? Serralzinho? Serralzinho é o Serralzinho Hein? É o Serralzinho Sai, 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 não Nossa, quase perdeu Tem eu e o sábio Tem que jogar também Não, não, bate com ele Pô com o espião, carai Ah, o outro acabou, o outro acabou Tá bom O outro acabou Você tem que tirar em mortal Em mortal e arcont Em mortal e arcont Você vai subir até diamante fazendo isso É que agora você não tem gai Você pode pegar a terceira base também E não pode parar de fazer Não pode parar de fazer Não pode parar de fazer probe também não Eu tô com um problema muito sério Nisso aí, velho Na hora que eu tô com 95 probe Tá, no começo do jogo o cara me deixou com 6 trabalhadores só Puxando a treta Olha a treta Olha a treta aí Tá se mortando a frente Eu te mandei dentro Não dá pra me criar aí pra dentro não Cara, eu vou Eu acho que eu vou por Harry Potter aqui E criar e fazer a vada Eu vou fazer por Harry Potter aqui e fazer a vada que daba Cê acha? Vai empurrar o Harry Potter? Eu vou por Harry Potter aqui e fazer a vada que daba A vaca que daba? Isso A vaca que daba? Isso, a vaca que daba Eu entendi, eu vou empurrar no Harry Potter É, eu também entendi isso Eu vou sumando ao Magico aqui Eu vou sumando ao Magico aqui Eu vou sumar Eu vou sumar Eu sempre falei que ele era o Tomilihola Mas nunca pode ter tido feio assim né Porra, eu não fiz o bagulho rápido. Eu lembro do Tom Lee Rollo, elevador. Ah, velho do céu. Cê não esquece a especialidade, né? Digita no Google aí, elevador. Rapidão, Tom Lee Rollo. Tom Lee Rollo. Eu tô no meio de uma parte. Não, não importa não. Pota o pé de pausa aí. Não importa. Não, filho. Importa assim. Se a gente fosse bom, eu queria pausa. Tem pausa, mas não, mas não. Mas agora não, filho. Dá uma pausa. Tem que todo mundo te concordar, não tem? Não é isso? Sim, é que nem o StarCraft. Não, StarCraft não. StarCraft tem pausa. O cara fica a puta e se pausa, mas... O cara não vai ter que concordar. Ah, igualzinho. Mas ele tem que ter igualzinho. É, pra continuar pausado, precisa concordar. Não, não é assim não, velho. Vai fora. Não faz isso não, não vai ter... É, ufa. Olha os filha da puta, velho. Vai fazendo um banner aqui. Eu vou tomar essa porra. Ô, Gustavo. Por acaso a gente vai jogar mais de uma vez com a mesma pessoa? Vai, só no segundo turno. É duas, né? Ah tá. É igual a leição. Não. Caralho, o imortal tankou. Vai tomar no cu. O imortal tankou... Seis banilingue, pô. Foda-se. Quem é que tá jogando banilingue no... No mortal, né? Ô, fala nisso, Lovatel. Ô, Lovatel, eu já tô fazendo banilingue aqui, tá? Tá. Nem tem banilingue. Nem tem banilingue. Amigão, tu vai tomar pressão até tu dar sua renda agora. Ô, louco. Caralho, velho. Eu tô fazendo cavalinho, tá? Tá, mas o cavalinho, ele faz cavalada? É, cavalar. Mas e aí, vai rolar aquele arcade pra todo mundo jogar de bunda? É de bunda? Ah, peraí que eu vou entrar junto, já que é pra jogar de bunda. Ó, eu tô jogando, fico jogando contra vocês. Peguei o Mestre 1 agora pra jogar. Perfeito. É demais. É demais. É demais, Rio. A vida é feita de desafios. E de desafios é pegar, é pegar oponentes difíceis. Eu já joguei contra o Bansomar, Lobatel e LC. Você quer mais desafio que isso hoje ainda? Sim. Enfrenta o Bezerra. Ô, enfrentar o Bezerra é um desafio mental. Não é, não é, não é, não é. Tá muito baixo, não tô fazendo a luta. Não é, não é, não é, não é. Tá muito baixo, não tô fazendo a luta. Enfrentando a segura. Deixa eu te perguntar. Pra todo mundo meu microfone tá baixo, por acaso? Não tá baixo. Tá baixo. É o seu normal, eu já acostumei a você falando baixinho. Porra, mas vocês tem que me falar, né, suas vaginas. Cara, isso é muito irritante, mano. Caralho, o cara não dá GG, mano. Não aceita isso ainda, tá ligado? Ô, Lobatel. O cara fica tentando, mano. O cara estuprou. Lobatel. Mas, isso me lembra alguém? Também me lembra. Em partidas que eu tô jogando ainda. É, não é, não. É do elegante, mano. Tá louco. Caralho, mano. Isso é muito irritante. Ô, Lobatel. Quando for jogar contra... É, Lobatel. O jogo contra o Sava, se tu tiver perdendo, você faz isso, tá? Ah, nunca, né? É, é verdade. É, exatamente. Lá vai o L.C. colocar uns sons pra todo mundo escutar. Como é que é? Uns sons? Ah, verdade, né? Deixa eu fazer isso já, então. Vamos lá. Bora lá. Vamos escolher alguma coisa aqui. A gente tá jogando melhor que eles... O cara só foi. Aparentemente. Tá, uma hora vai pegar alguém em nosso nível. Porque não dava, né? Ou é muito difícil, ou é muito fácil. É, eu não entendo. É, o jogo tá estranho nesse sentido. Ninguém entende. Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão? É, me estruparam. Eu tive que fazer de tudo e agora eu tô aqui. Foi ruim? Foi ótimo. Foi ótimo. Que demais! Ai, que delícia! Parece mesmo do BD9. O seu azar é... O azar é o do outro porque eu tenho ele adicionado na Steam. Aí eu vi que ele adicionou... Que ele abriu o programa, né? O que é isso aí? O som de pad da Steam. Mano, de onde esse cara tira tanta... Tira tanto minério, velho? O cara tá com uma base só. Continua buildando, velho. Continua fazendo coisa, velho. Oi, eu sou o Goku. Deixa eu perguntar pro seu, o Bezer. Deixa eu perguntar um negócio pro seu, Bezer. Qual é o segredo desta rola mastodonte? Estudante. O segredo é comer cuibiceto. Ah, você vai... Errado ou não tá? Eu vou comer cuibiceto. Caralho, velho. Puta que pariu. Olha isso! Saiu um monte de gente, nem vi quem. Saiu umas duas pessoas. Não, duas pessoas. Vai muita gente. Ah, é bastantinha. Foi o tanto de pessoa que tinha aqui. O tanto de pessoa que normalmente tem aqui. Tô atacando lá, Gustavo. Ok, divirta-se. Não quer me ajudar lá? Precisa de ajuda? Ah... Se a gente for jogar em equipe, né? Não! Me fala se precisa de ajuda ou não. Você me fala. Não precisa de ajuda, mas... Ah, então eu não vou te ajudar. Se você falasse... Agora, avança que eu vou... Eu te mando agora, Tops. Vou mandar meus três arqueiros aí, tá? Que eu tô fazendo uns barquinhos. Deixa eu... Deixei pra avançar com meus arqueiros. Mas meus arqueiros tão... Tão ficando bufados, viu? Em minha defesa, viu? O meu objetivo é ter... Ganhar o prêmio de arqueiro do ano. Entendeu? Meu objetivo... Meu objetivo... É a conquista! Que... Que porra é essa? Que porra é essa? Eu pensei... Eu pensei que o Lovatel... O Lovatel... Os dois tão aí juntos ou o Lovatel? Que porra é essa? Ae! Na hora que eu mandei tropa... Os caras desistiram. Esses aí... Ganharam. Eles são pior que tu. Bom... Bom muro. Gostei do muro. Gostou? Eu vou mandar meu dia tiver conquista aqui no geral. Oh, mas relaxa. Qual vai ser a nossa próxima conquista bizarra? Que a gente vai ganhar. É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam. Compartilhem. Comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Sigam-nos no Twitter. Um abraço. E tchau!